Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a questão... Vou falar assim, é uma questão meio polêmica. Por que? Que é a questão de youtubers famosos estarem lançando livros, né? Teve uma febre aí de, ai, todos os youtubers lançarem livros. E eu vou deixar aqui a minha opinião, que eu acho que eu penso. Sabe, gente? Como eles são intitulados, né? De influenciadores digitais, né? Youtuber, como você quiser falar. Mas hoje são mais vistos como influenciadores digitais, né, gente? Então, a minha opinião. Muita gente, eu via vídeos de muita gente criticando, ai, agora todo youtuber quer lançar um livro. Todo youtuber que, tipo, não tem nada a falar lança um livro. A VTube, a Evelyn Regli, a Tassielli, diversos, diversos youtubers, né, gente? E minha opinião é assim. Gente, eles são influenciadores digitais. Eles têm uma forma de nos influenciar, sabe, gente? Então, a minha opinião sobre essa questão de todos os youtubers, tá gostando, tá lançando o livro, é até bom. Porque, tipo, eles estão influenciando a gente a ler, sabe? A ter esse amor pelo livro, sabe? E, assim, essa questão, tem muita gente que fala, ai, mas eles não têm nada o que falar. Não são todos, tá, gente? Eu tenho um livro da Evelyn Regli, que ela conta a sua história. Então, assim, é uma história muito emocionante. Se você já leu o livro da Evelyn Regli, gente, é uma história sensacional. Então, assim, tem muita gente que fala, ai, só tem foto, só tem imagem. No de Evelyn, tem imagem, mas também tem conteúdo, sabe? Esse foi o único livro que eu li de youtuber. Eu vou comprar o da Tassielli Alcoleia e vou comprar de outros youtubers aí pra eu começar a ler. Mas, assim, eu acho que até é bom pros jovens, sabe? Porque incentiva a você ler, sabe? Você, por exemplo, comigo. Eu nunca fui a um teatro. Sério, gente, eu nunca fui. E quando a Boca Rosa lançou, né, a Boca Rosa Peça, eu falei, meu Deus, eu preciso assistir. Quando veio o Paracaju, que eu tive a oportunidade de assistir a Boca Rosa Peça. Gente, eu me cantei muito pelo teatro, sabe? Toda hora eu fico, meu Deus, eu quero ir, quero voltar, mesmo pra não assistir a Boca Rosa, né? Pra assistir outras peças, outros tipos de peça, peça romântica. Então, assim, eu me cantei muito. E, tipo, ela me influenciou nessa parte que eu nunca tinha ido no teatro, sabe? E é a mesma coisa com os youtubers que estão lançando, sabe? Pra minha opinião, até faz bem, né? Pro jovem, porque incentiva a leitura, né? Incentiva você a gostar de livro, né? Incentiva você a estar ali lendo, né? E quem sabe ler outro livro, né? Então, assim, pra mim foi sensacional essa ideia. Muita gente critica, né? E cada um tem sua opinião a respeito. A minha é essa. Eu acho que foi sensacional. Uma ideia muito boa. Tem gente que eu já vi gente queimando livro, essas coisas. Mas, gente, é questão de gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, a gente tem que aprender a respeitar todas as escolhas de todo mundo, né? Você tem suas escolhas, tem seu caminho pra seguir. Você segue. Muita gente vai te criticar, né? Mas não deve levar isso pra nossa vida, né, gente? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, né? E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Já curte o vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou da época, né? Que eles estavam lançando muitos livros, né? Eu tô... Praticamente todos os youtubers estavam lançando livro. E eu espero muito, né? Que vocês se inscrevem no canal e compartilham, tá, gente? Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau!